A mãe de um estudante de 14 anos denunciou um motorista escolar por assédio sexual. A coisa começou assim. No dia 31, o condutor da home escolar, ou um veículo de transporte escolar, com 67 anos, olha só. Mas rapaz, homem, você tá doido? Quase 70 anos, sossega-se! Ele foi detido e levado pra polícia civil, que ela instaurou um inquérito pra curar o caso. A polícia ficou sabendo dessa questão no dia 31, depois que a diretora da escola ligou pra mãe, informando pra mãe, olha, a sua filha não quer entrar de volta no veículo. Ela não quer entrar no veículo porque ela tá com medo. Ah, tudo bem. A diretora então pediu pra mãe buscar a criança, né? E aí os pais foram ver o que que tava acontecendo. Ó, o que que tá acontecendo? Por que que você tá com medo de voltar pra casa com o motorista? Segundo a menina disse, o homem esperou os estudantes descerem, deixou ela por último. Aí fez uma pergunta muito chata, né? Muito constrangedora. E, segundo a moça, em outra ocasião, esse homem teria acresciado o rosto dela, tá? Até aí, uma pessoa, mais duas outras pessoas entraram no caso. Uma amiga da vítima contou que passou pela mesma situação, e uma terceira jovem de 12 anos, ela também denunciou o motorista por assédio. Ele disse também que não queria mais ir para a escola no veículo, pelo fato de o homem ter feito a mesma pergunta desagradável pra ela. Bom, a menor já relatou ainda que o motorista proibia o uso de celular dentro do veículo e perguntava para as garotas, apenas pra elas, se elas comentavam em casa sobre as conversas durante o transporte, né? Do transporte de onde elas vinham até a escola. Aí o homem, né, que prestava serviço pela prefeitura de Frutal, ele foi dispensado, teve seu contrato suspenso sumariamente. E com isso, com a queixa, né, a polícia militar localizou o motorista e deu voz de prisão, prendeu em flagrante, levou até a delegacia de polícia civil, que instaurou um inquérito pra apurar esse caso. A prefeitura, encerrando o contrato do prestador de serviços, ela coloca, né, essa pessoa à disposição da polícia. E segundo a nota da prefeitura, ela esclarece que repudia qualquer tipo de comportamento abusivo, como esse, ou de assédio por parte de seus colaboradores, servidores ou prestadores de serviços. E principalmente nos casos em que envolvem crianças ou menores de idade. Ainda segundo a nota da prefeitura, a prefeitura disponibilizou todos os profissionais necessários pra oferecer assistência à adolescente, pra oferecer pra ela um suporte, né, devido ao trauma, e ela vai receber o devido acompanhamento e cuidados. Aí o homem da delegacia, ele confessou que teria realmente feito a pergunta, mas ele disse que não tinha a intenção de ofender ninguém e afirmou, né, se defendendo ainda, que se arrependia tarde. A TV Rio Grande se coloca à disposição, caso a defesa do motorista julgue ser necessária uma manifestação sobre o caso. Mas pelo que a gente conhece, a defesa vai apenas fazer o seu trabalho sem divulgar, já que nós não divulgamos aqui nomes e nem dados que permitam a identificação da vítima ou dos agressores. Fato de frutal.